Oh Maria Pitachem Oh Maria Pitachem Oh Maria Pitachem Rapariga, vem me luz e não se pode nascer Com a pera verde, me luz e não se pode comer Com a pera verde, me luz e não se pode comer Oh Maria Pintase Oh Maria, 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 oh Amém. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA